E olha só, uma empresa do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, no ramo da educação, foi condenada por concorrência desleal pela Justiça de São Paulo por usar o mesmo nome de uma outra empresa do ramo. A Pw Education, da qual Marçal é sócio desde 2021, é proprietária da escola Kindle, um colégio cristão bilingüe de Goiânia. A juíza, Larissa Gaspar Tunala, entendeu que o nome Kindle pertence a uma outra empresa, o grupo KKS, dona da Kindle School, com unidades em Brasília e registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. De acordo com a juíza, existe uma grande chance de confusão para o consumidor e desvio de clientela em razão de uma associação indevida. Com isso, a Pw Education terá que pagar uma indenização de R$ 10 mil por danos morais e uma indenização por danos materiais com valor ainda não definido, que deve ser estabelecido por uma perícia.